Música Sim, já estamos no ar com o programa Personagens, um dos programas mais felizes do Brasil Depois da Praça é Nossa, né? Porque não dá pra concorrer com a Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nova O segundo programa mais legal do Brasil, Personagens, e hoje vamos receber muita gente aqui no nosso programa Vamos ver quem são os convidados de hoje Nossos convidados são os maiores humoristas de Minas Gerais, do Brasil e da Galáxia Boca Mole e Queixada A gente recebe também os criadores dos personagens, Paulo Silva e Klinger Giovannini Já estou aqui com eles, seu Boca Mole, muito obrigado, viu? A gente recebe os convidados, seu Queixada, obrigado É um prazer nosso A elegância de vocês aqui, olha, me espantou, hein? É, mas Nossa Senhora Vocês são aqui de Varginha mesmo? Nós somos, rapaz, somos aqui mesmo da Varginha Que coisa boa Né, Queixada? Nascemos aqui E vocês são? Na realidade, eu vou contar pra vocês que nós não é Nós veio pra falar aqui em Varginha, sabe? É porque foi no descuido do pai Que nós nascemos mesmo, foi lá na divisa de Minas com Bahia Até, né, nós não sabemos se nós é mineiro ou baiano, né? É verdade, nós não sabemos que é divisa de Minas com Bahia Nós não sabemos se nós é mineiro ou baiano Nós é baianeiro É, meu Camão Olha, isso deu até uma musiquinha pra nós, rapaz É, vamos lá Vou contar pra todo mundo o que foi que aconteceu Nem mineiro, nem baiano, na divisa nós nasceu Se eu tenho queixo grande, foi quando eu nasci O meu pai pegou no queixo, ajudou a mãe para ir Uai, sou Oxê, bichinho Nem mineiro, nem baiano, baianeiro nós saímos Uai, sou Oxê, bichinho Nem mineiro, nem baiano, baianeiro nós saímos Minha história é mais dramática, matemática calculada O meu pai levou um coco pra mamãe na hora errada A mãe pegou no coco e mandou baguela abaixo Entrou na minha boca, boca mole que relaxou Ô mãe, isso lá é hora de comer coco, mãe Muito bom Rapaz, até hoje não nasceu um dente Eu tinha dois, né Até queria colocar o aparelhinho pra morrer comer azeitona Pra trazer isso pra frente, mas a mulher errou Rancor, é isso? Agora você vai colocar uma azeitona, faz ela cansar Eu canso, é depois eu esguro É, uma prática boa Outra prática boa O maior problema da azeitona é o caroço É, desceu uma beleza, quer ver, é tirar É, rapaz, a gente sofre Quando vai, é uma beleza E vocês são irmãos, né? Irmãos gemos É, homens gemos É, homens gemos É, homens gemos É, homens gemos Logo vi que era gemos Eu sou mais bonita, as mulheres coiando, né? Mas fazer o que, né? É, tem essa questão aí que, na verdade, é o seguinte Eu... Lá vem você, lá vem você Pelo amor de Deus Eu sou mais velho Eu nasci primeiro Tem que me respeitar, velho Mas é que antes você nasceu primeiro com esse tamanho de queixo Ou você não deixava eu sair de jeito nenhum, velho Que maldade Ele não tem o queixo muito grande Não, eu tô sempre mando um jeitinho de corrigir Né, boca mãe? Ô, moço, você vai crescer mais um pouquinho, meu filho Não cabia aqui dentro do steak, não E eu tô vendo que vocês têm muitas coisas curiosas, cara Você, por exemplo, boca mãe O que que é isso aí? Deixa eu usar Esse aqui é o belo, meu pintinho Então, peraí, já que é o meu pintinho É seu pintinho Já que é pra mostrar, peraí, então Esse pintinho, ele tá meio devagar Coitado, né? O doce meu surrado, né? Mas não pode parpar muito, não, viu? Porque se parpar, ele cresce, vira galo, ó E vai embora, viu? Vai embora O que é chato, você tem uma mala bonita É, seu boca morre carrega o pinto, né? E eu carrega as malas E você escolhe Você tem que conseguir essa mala aqui? Você quer ficar com o pinto ou quer ficar com as malas? Que beleza Com a mala Com a mala bonita aí, ó O que que tem aí? Não pede, não Não, aqui dentro dessa mala é o seguinte Não sei se você tá sabendo Mas agora vai falar a verdade, né? Peraí Ih O boca morre tem aquele detalhe direto Ele quer fazer exame, entendeu? Aí eu troco uma jovinha pra fazer exame Não, 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 não Não, não, não Como é que é? Você quer exame de gripe, mas é outro exame Não, exame Não, ele é vacinado de tudo Não, aqui, moço Mas se você já fez esse tipo de exame? Tem que fazer Tem uma idade que chega Mas sofreu de manhã Mas foi uma dificuldade Foi mesmo Mas o queixado falou Não, boca morre Você nem sente É tão rápido Conta essa história que eu vou contar hoje É Aí eu peguei, né? Como o senhor sabe, né? A gente passou dos 40, 50 anos Tem que fazer Fazer É de um jeito ou do outro É preferir fazer isso Do que ficar com câncer É verdade Aí tá louco Aí eu fui médico muito bonito Muito atento Bonito Isso é importante Com aquela vergonha Ele mandou entrar lá no quartinho E falou assim Deixa eu tirar a roupa aí Se eu vou ficar mole Fica na posição que eu já estou indo aí E não precisa ficar com vergonha não Porque é rapidinho Você nem vai sentir Eu falei Já que não vai sentir Então eu estou lá, né? Dali a pouco ele vem Rapaz do céu Quando eu olhei no dedão do homem Eu falei Tem que ser rápido mesmo, viu doutor? E agora Que ele foi e toque Ah, meu filho Quando ele tocou lá assim Tocou o celular dele também Ele atendeu por você Ah, ô Você não sabe onde é meu consultório não? A senhora desce Controla o redrelão E torna a descer de novo Eu falei Doutor Manda ele vir de táxi que eu passo Pelo amor de Deus Rapaz do céu Rapaz, mas humilhante Ah não É estar de celular De se desligar nas horas Essa é a versão que ele conta Agora ele tem uma segunda versão Que quando ele foi convocado Pra ele fazer esse exame Certo? Ele arrumou uma gritalhada Mas começou uma gritaria danada Aí eu meto uma atenção dele Ô, senhor Bocamoli Que que é isso? Faz senão, né? Estou cheio de visita aí na sala de espera aí Estou arrumando essa gritalhada E ele, ai, ai, ai Toda hora Ele falou Que que é isso? Mas, ô, tá te incomodando tanto assim Ele falou, não Ai, trembão, senhor Ô, queixada Ai, não Pode trembão E esse é o irmão também Imagina se fosse inimigo Direto E ele tá pegando o humor E, vamos dizer assim, né? Revertendo pro queixada E eu pego e reverto Tá, é, tá certo E vocês já viajaram o Brasil todo já? Rapaz, esse Brasil A gente, a gente já foi A gente já foi em 18 estados do Brasil, graças a Deus, né? Dezoito? Do Iapoca e Chuí, certo? Foi mesmo? Qual lugar mais longe que você já foi? No Acre Ai, beleza Nove dias de viagem Cinco dias de viagem Quatro dias e meio pra aí Quatro dias e meio pra oitavo eu vi Ah, você chamou a ida e a vinda Ah, eu chamou a ida e a vinda, tudo bem Rapaz Nove dias de viagem pra fazer uma semana de show Quase mil e oitenta Não, fazer um dia de show Uma hora de show Uma hora de espetáculo É, é lá na Eletroacre, né? Ué, você vê rapaz Que os primeiros mil quilômetros foi uma beleza Você vai ver paisagem, aquela coisa Depois dos mil quilômetros, meu filho Se eu olho pro céu Eu vejo que o céu tá fazendo Parece que daqui lá dá mais de quatro mil e seiscentos quilômetros Tem um trem assim É, não é? Foi por São Paulo Aí, foi né? Daqui a São Paulo É, lá na Eletroacre 50 anos, né? 50 anos de Eletroacre Ela foi fazer o aniversário dela Fazer um show Que a gente anda fazendo Show não, né? A gente fica dando um dedinho de prosa com esse povo aí, né? Sobre segurança, trabalho, né? Sobre meio ambiente Sobre saúde, né? Saúde, né? Saúde, né? Meio ambiente também, vocês falam? Meio ambiente, motivacional também A gente faz, entendeu? Você tem musiquinha de meio ambiente? O Boca Marca Chava faz de tudo, meu filho Que beleza Chora em velório É, só chamar Nós só não carrega o defunto Mas... Chora em velho mesmo Da última vez nós foi carrega o defunto Tivemos que repartir em dez vezes Que o seu fundo tava muito gordo Pesado Mas... Mas com humor pode-se fazer também Um trabalho educativo É Um trabalho... Vamos dizer assim, né? Com humor dá pra levar o assunto sério É, e você perguntou de meio ambiente Nós tamo aí, rapaz Tem projeto pra isso, pra aquilo E uma vez uma... Um simples gesto de fazer uma coleta seletiva De jogar o lixo no lugar certo, né? Pode ajudar a preservar o nosso planeta Porque se nós jogamos no lugar certo Vira reciclagem Não é verdade? Não é verdade Pode ser reaproveitado, né? A gente tem várias empresas Que é parceiro do Boca Marca Chava A gente já fez parceria com a Unimed Fazendo... A Copasa, né? A Copasa, né? Com a Copasa, com a Semig Hoje tem um projeto junto com a Reciclagem Santa Maria Que entra nas empresas pra recolher o resíduo Pra fazer aquele trabalho de sustentabilidade, né? Dá o destino certo Com as prefeituras A própria prefeitura de Varginha mesmo, certo? A gente tem uma parceria Apresentações em escolas A gente faz questão de voluntariamente Fazer apresentação, tal Pra divulgar assunto educativo, né? O amor na escola é um pouquinho diferente, né? É verdade E olha, pra você ver como é que é a coisa O nosso lixo é tão rico, né? Que nós já criamos o nome do show nosso Somos o Luxo do Lixo O Luxo do Lixo E nós fez essa musiquinha, né? Vamos lá? Todo mundo junta lixo Todo mundo sabe disso Mas aonde que esse lixo vai parar? Tem uma novidade Você pode ajudar Separando o lixo Pra indústria reciclar Não é nada complicado Basta um pouco de atenção Separando o lixo De acordo com o latão O latão tá ali O latão tá lá Acerte na cor Quando o lixo for jogar O latão tá ali O latão tá lá Acerte na cor Quando o lixo for jogar Sensacional, hein? Clivizou, tem isso Amigo, mas ela tava falando esse negócio Até eu conheci, ela tava indo pra São Paulo, né? Pra fazer o show E eu consegui conhecer uma marca desse cara Né, Guilherme? É verdade É, rapaz Eu vou só uma cor pro pessoal de São Paulo É burro, viu? Eu sou de São Paulo Eu sou de São Paulo Eu sou de São Paulo Aproveitar que é a oportunidade Porque tem mania de falar Que quem tá na capital não é inteligente, Boca Morte Você ofende a tudo Não tá na capital Não, Boca Morte Não é porque você tá no interior Que você é um cara mais inteligente, não Por que você tá falando que eles não é inteligente? Você não viu, rapaz? Que eles trazem uma casa em cima da outra Pra poder chegar no céu Aí eles não conseguem Colocam a plaquinha assim É difícil É difícil Boca Morte Nem falar o Boca Morte não sabe Boca Morte E foi nesse estado de edifício Que eu vi a máquina de reciclar Tem um ovinho lá dentro, sabe? Aí eu tava falando De repente eu falei assim Sobe Desce Sobe Moço eu fiquei olhando que ele treinar De repente eu tomava velha de 80 anos E falou sobe Não é que dali a pouco desceu 4 menininhos de 20 anos Não tá nem o elevador Aí tá vendo Boca Morte Aquilo lá chama ele Até ele sabe que é elevador, Boca Morte Elevador é uma cabine suspensa com cabo de aço Entendeu? Tem uma roldana Aí o que que acontece? Primeiro você tem que chamar o elevador É assim? Elevador? Não, Boca Morte Não, rapaz Você chega lá você aperta o botão Opa Mas é elevador não Dispositivo Ô carroça Deixa eu explicar pra você Mas você é da roça né Você é só no dispositivo Aí o elevador para naquele andar Certo? Entrou uma senhora que a gente fala rapaz Não é véia não Véia é pra educação rapaz Uma senhora véia que entrou Uma senhora de 80 anos entrou no elevador E coincidiu de naquele momento sair 4 garotinhas de 20 anos Ai é? Mas por que? Porque se tem uma máquina assim Eu vou levar minha mulher lá Tem uma história também que vocês andam no Brasil todo No Brasil é Fazendo as coisas nas empresas Teve uma que vocês foram Que vocês almoçam bem nessas empresas? Ai eu não A gente sempre recebe o Valim né? Da última vez a mulher foi a sua para nós Tava aqui ó Tava esse papelzinho aqui ó Isso aqui é pra vocês comerem E aquela fila grande rapaz Quando nós chegamos lá Que nós foi assim A mulher perguntou assim Cadê o papelzinho? Quem sabe falou aí A mulher mandou eu comi Eu comi uai Eu comi uai Aqui ó Isso foi no começo né Vocês não sabiam Uma vez né foi pra Curitiba Curitiba Ficamos num hotel chique lá Tudo por conta da empresa Direitinho e tal Aí tinha a banheira de hidromassagem Nossa também É automática Automática Você já senta Já chega Já faz o fluxo de água e tal Já entra sabão Entra de coisa e tal Aí eu vou com a bora Não é a bora Não é a bora Não eu exteria Aquele eletricista Nas horas vagas né Aí ele foi lá Entrou e tomou banho Aquela coisa Tô esperando pra jantar Não que sai do Eu lá pelado Enrollado na toalha Aí eu olhando pra aquela banheira O diabo Tava torneio estranho Olhava pra um lado Não olhava pro outro Aí fui lá Perguntei o que já Como é que faz pra tomar banho Entra lá dentro É tudo sensor Quando eu entrei Moço do céu Mas veio um jato d'água Assim ó Aí terra pra garagem Terra pra tudo Aquela coisa Mas é pão de barro Pão de barro Saiu de barro Saiu de barro até desmanchando Tá Boa dor na banheira Até arrumou a pele Assim ó Não queria me ir embora Agora moço Pior é pão de groto Porque a gente viaja muito Eu digo a comida diferente Qual é a comida A comida diferente Ah tá Em outro estado que a gente foi Onde foi mesmo? Não foi lá mesmo Esse aqui tem mania né Porque grandeza né Ele olhou na lista Tipo pessoal Hoje eu vou pedir uma coisa Que eu não conheço Mas pro preço Mas eu falei Ah eu vou comer Um negócio diferente O mais barro Aí tinha lá Como é que chamava mesmo? Fumo G4Q Ah é um trem assim Só sei que era francês Rapaz Eu não falo francês Não falo inglês Mal tá falando português né Aí eu cheguei lá Eu quero isso aqui Aí ele falou Mas você sabe o que é? Eu falei Não é por isso que eu quero Eu não sei o que é Eu quero isso né Aí veio Rapaz Se eu soubesse Eu não ia bem menos mesmo Quatro tipos de queijo Não Quatro tipos de queijo não O negócio A montanha Quatro queijo ralado Aí veio queijo ralado em volta Veio sopa de queijo Pra poder Carro de queijo Rapaz Aí começou a sair até água nos olhos Ficou até ardido Falei vai bobão Também joar de queijo E veio queijo Se eu soubesse que a queijo Não pedia não Tá corrigido Tá corrigido Tá corrigido Foi muito bom Me diverti muito E eu queria saber Parece que vocês tem uma musiquinha de floricultura também Que vocês gostam de flores É só nós ir embora É levando em ter essa música É porque eu tenho que entrevistar daqui a pouquinho Outros dois convidados aí Muito importantes Eu só queria falar pra você que a gente gosta muito da cidade Cidade é coisa boa Eu vim morar agora na cidade Eu não quero sair daqui mais não meu filho Que coisa boa Esse dia eu fui até numa Sabe aquelas danças né Aquelas danças Como é que fala mesmo? Indianas Aquelas coisas Eu fico rapaz Aquelas Poder controlar a mente Eu gostei daquilo rapaz Fui lá e falei Já contou na cidade mesmo Quer mostrar a coisa daqui Eu falei Gostei desse trem aí Já quero fazer aí Quero fazer minha inscrição aí Vou pagar quatro e meio adiantado né Paguei quatro e meio adiantado Aí quando eu fui Antônio eu fui lá né Vixi a roupa certinho Quando eu cheguei lá assim A moça Não vai mais ter Eu falei que não vai mais ter o que? Eu paguei quatro e meio adiantado Como é que não vai ter? Mãe A moça Falar isso Você ainda tá com aquele problema ainda Sério ainda Que você falou que tava? De o que? Morróida? É Nossa Eu descobri uma simpatia boa Simpatia É uma simpatia 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 É assim meu camarão Você vai pegar uma aliança de ouro É Aliança de ouro Aí você vai raspar a aliança de ouro Ah beleza Você raspa vai ser um pózinho Aquele pózinho você passa em volta lá Da hemorroide Passa em volta Você precisa ver que beleza que é isso aí E miona? Ó se miona eu não sei mas vai ficar uma jorrinha Eu vou Volta mole Obrigado Eu vou retorna Queixado Obrigado Prazer é nosso Receber o convite A gente quer agradecer também né Porque eu acho que a gente é filho de Varginha A gente tá devendo pro público nosso aqui Um show né É verdade Em breve né A gente tá só esperando uma vaga lá no Teatro Capitólio Coisa boa A gente vai tá com um show aí Uma hora e meia que é assinando pra contar aqui Ah é verdade É verdade É verdade Ah aproveitar e deixar um cartão com você também Ô faz favor Tem um cartão aqui ó Que coisa boa Vou deixar um cartão aqui Pera aí Tá aqui o cartão Tá rendendo Show pra Show no acrílico Só sai no de dois aqui Eu vou pegar aqui o cartão Rendeu com essa cara Vou deixar com você Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Já leu Decorou Pera aí mas Já leu? Decorou ou devolve Então só tem isso Só tem isso aí Só tem gente fazer divulgação Boca mole e queixada no personagens Obrigado gente Daqui a pouquinho a gente volta É pessoal Bom demais Tchau Tchau De volta com personagens agora estou recebendo o Klinger Giovanini e o Paulo Silva que são os criadores desses personagens maravilhosos que nós vimos no primeiro bloco É Meus caros como que surgiu a ideia de criar esses personagens? Vocês já se conheciam? Como que foi? Eu vou contar uma parte para ele contar o resto A gente já está junto com o teatro há trinta e tantos anos né A gente fazia já essa parte de humor junto com o irmão dele que criou um grupo de teatro na época com mais de 40 pessoas e dessas 40 pessoas quem que continuou na caminhada aí só nós dois né Aí quando foi em 98 o queixada foi até minha casa convidar para a gente montar um personagem É o Boca mole e queixada Na realidade não era nem Boca mole e queixada Queria montar um personagem de humor né É de humor Para a gente poder começar a trabalhar nessa linha E aí saiu sem legenda saiu o Cripe Produções saiu mas não dá adiantou para queixar não dá não Você explora o que você tem demais aí que eu exploro o que eu tenho Aí ele aí eu falei então tá beleza aí Aí surgiu aí o queixada né Eu falei ah eu vou eu vou apoiar no que eu tenho bastante que é o queixo né Então eu vou ser o queixada Saiu assim naturalmente eu falei vou ser o queixada Perfeito Aí demorou um ano para criar o Boca mole e o queixada E o Paulinho falei O Paulinho falou assim ó tem que ser alguma coisa relacionada a sua boca e tal né É banguela mesmo né É aproveitar a bangueliza e ganhar dinheiro com isso né É porque você tem duas formas de ganhar dinheiro na vida Ou você ganha dinheiro se é bonito demais ou se é feio demais né Então tem que aproveitar Nós aderiu para essa parte aí de mais feio com o queixada Nós é feio mas nós é bonzinho né Então vocês tentarem Agora o Boca mole e queixada ele surgiu Porque estava muito difícil também de manter grupo de teatro É uma realidade isso hoje né Agora ele falou Temos que agradecer demais ao Helder Giovannini de Carvalho Um poeta aqui da cidade Inclusive é meu irmão certo E não por ser meu irmão não mas a gente tem que ser Vamos dizer assim é reconhecer né O a dedicação dele que em 1981 Ele criou o grupo de teatro né E tem uma curiosidade aí que em 81 É o Teatro Capitólio né Hoje o famoso Teatro Capitólio Ele estava para ser fechado E nós fomos para lá Limpamos e apresentamos Show Humorismo Total Show Humorismo Total É primeiro a gente apresentou Show Humorismo Total A gente apresentou Show Humorismo Total Numa escola Na escola Domingues Chaves Lá no São E depois a gente levou o espetáculo Capitólio E a gente participava muito de festival de teatro Até 96 foi o último festival de teatro que a gente participou Em 97 a gente ficou elaborando os trabalhos do Bocamorio Queixado Em 98 estreou 5 de novembro de 1998 Um espetáculo deixa que essa é o conto no Teatro Capitólio Então esse ano vai fazer 20 anos No dia 5 de novembro Vai ter um show especial então Vai ter um show especial Eu estava falando com você Nós devemos isso para o município Porque a gente vai para o Brasil inteiro Leva o humor para o Brasil inteiro E às vezes esquece de apresentar para a própria cidade Não por falta de oportunidade não Não é não Certo? É porque a gente fica preso na agenda De atender os eventos fora de Varginha Que a gente não sabe quando a gente vai apresentar uma simpática Que beleza, hein? Então às vezes a gente está conversando ou trabalhando assim Então de repente eu ligo o Paulinho e falo Paulinho, marquei em Sete Lagos um show na empresa X Aí ele fala que dia que é Não, a gente vai de madrugada porque já é amanhã lá Então muita gente pega a gente de surpresa também Porque descobre o Bocamorio Queixada pela internet Descobre o Bocamorio Queixada falando com companhia A gente tem feito muito trabalho aqui dentro da cidade mesmo Aqui ele cabe cultivando água boa A gente tem trabalhado com eles na escola na zona rural Porque é uma forma também Até a gente faz esse tipo de trabalho Às vezes a escola ou a igreja pede para a gente fazer um trabalho A gente vai lá e faz Porque eu acho que é o nosso social Se a gente tem como levar o humor E de uma forma humorística Levar também informação A gente não pode perder esse dom que Deus deu para a gente Eu acho que é um dom que não é nosso É um dom que Deus deu E a gente tem que, com dinheiro ou sem dinheiro Eu acho que o importante É levar isso para as comunidades Para as crianças É despertar esse lado humorístico Mas ao mesmo tempo trazer ela para a realidade Para ajudar a fazer alguma coisa Para melhorar esse nosso mundo E há muitos anos a gente grava muito isso A gente recebeu um conselho Até do nosso amigo Lá do Rosildo Beltrão Rosildo Beltrão Ele abriu a oportunidade De a gente conhecer outros humoristas Então ele apresentou Foi o Rosildo Beltrão Que apresentou a gente Para o Nércia Capitinga Para o Batoré Para a Gorete Para o... Como é que chama o outro rapaz lá? Para o Chico Anísio É Mas na verdade ele falou uma frase Que marcou a nós É uma frase que marcou Ele falou assim, olha Enquanto vocês estiverem É Fazendo o Chico da Varginha Vocês vão ser Boca Mola e Queixada Paulo Donizé Paulo Silva e Giovannini Desperta o Brasil Ele falou Lança os horizontes E aquilo serviu mesmo para a gente Como alavanca para a gente falar Que a gente ia para outros estados Para outras cidades Apresentar e tal Então hoje a gente leva o nome de Varginha Em muitas outras cidades que a gente vai visitar E faz com muito orgulho isso É Que beleza E muita gente pergunta para a gente Mas vocês não estão na televisão Entre aspas É questão de oportunidade É questão de oportunidade E outra Você tem dois Eu tenho um conceito comigo O seguinte Para mim Fazer televisão Pode até vir para a frente acontecer A gente até faz Mas eu acho que O humor Cara a cara Você sentir o calor O sorriso da pessoa A gente gosta muito do teatro Eu gosto muito disso Eu acho que a televisão Nesse ponto Ela é meia fria Porque você não tem um retorno Você sabe que tem milhões de pessoas rindo Mas você não tem aquele retorno E isso eu garanto para você Que o artista Que vive desse dom Que não pensa no dom só por questão financeira Sente muito Essa risada Esse retorno E você pode perguntar para qualquer um deles Se você voltar a entrevistar algum aqui Ele vai te falar para você Falta esse calor humano Que o teatro te propõe É aquela magia A magia Você fala a piada E a pessoa já recebe Ele vai na televisão Ele faz a mágica Mas ele não vê Nós precisamos do retorno Nós precisamos do retorno Da gargalhada Do aplauso Da gargalhada E tal E no teatro a gente consegue isso A televisão A gente Ainda não houve uma oportunidade Concreta para a dupla ainda A gente nunca foi convidado para ir A gente é certo Concreto Portanto essa entrevista que você faz com a gente É muito importante Obrigado A gente valoriza muito Com relação a isso Porque está abrindo as portas Para outras pessoas Conhecer o nosso trabalho Entendeu? Então quem é Cringer Giovannini? Quem é Paulo Silva? Por que queixado? Por que voca mole? Então tem muita gente ainda Que assiste a gente Mas não sabe onde surgiu Por que que surgiu Quantos anos tem É verdade E na realidade O que que a gente faz? A gente pega O uso do humor Para tratar de assuntos Relevante ao cotidiano É Vamos Lá na outra entrevista Quando a gente estava É No personagem É Nós falamos sobre o câncer de próstata Que está aí matando Milhões de pessoas no Brasil Né E as vezes por uma vergonha Uma coisa A pessoa né Não vai lá e faz o exame É Eu costumo dar como exemplo também Um fato que aconteceu Porque o bom humorista é isso É fazer o humor Da desgraça Que aconteceu Né Em 2015 Já 18 de outubro de 2015 Depois de fumar 35 anos né Beleza Uma beleza Pôs cigarrinho na boca Fumar Eu tive Eu tive um infarto agudo no miocardo com trombose Eu falo que quando Deus manda uma coisa Ele não manda pra metade né Ele manda uma vez mesmo né Mas ele me deu a oportunidade de sair dessa né Para poder falar da importância de se parar de fumar né Porque eu acho que ele falou assim ó Vou te dar um infarto quando te dar um câncer Porque o câncer você vai ficar na cama e vai ficar sofrendo mais Então o infarto você vai passar Você vai tomar remédio e tudo Você vai continuar Mas faz isso É E usa do humor Para você passar isso para as pessoas E eu vou aproveitando o teu programa Que eu acho que Vai estar milhões de pessoas assistindo né Porque eu sei que vai perder Vai ficar bilhões Eu diria bilhões Mas eu acho que É Aqueles 5 minutinhos Que se você conseguir parar de fumar você para Se você tentar É porque muitas vezes você fala assim Ah eu vou parar de fumar Mas já fala parar de fumar pensando em fumar o próximo cigarro E não é assim que acontece Quando você fala para Quero vou parar de fumar É direto É desligado E quanto tempo você já está sem fumar? Desde 2015 Desde 18 de outubro de 2015 Às 9 horas e 45 minutos Que beleza Cris e você continuou fumando que é uma beleza Não Eu não fumo Eu fumei Eu fui o fumante passivo durante esse período que ele não queria parar de fumar né Você quer ver como é que é a situação do cigarro? É verdade mas Daqui em Pozo Alegre eu fumei 18 cigarros Eu lembro que eu peguei Abri o mar de cigarro e eu fui de carro Dirigindo eu fumei 18 cigarros daqui até Pozo Alegre Queimava o cachê todinho É Acabava sei lá E por escrito que pareça Então é aquele negócio Aí vem isso aí E como a gente faz É esse trabalho que a gente faz também nessa área né Na área ambiental a gente tem um trabalho muito importante Que eu falei pra você que é resgatar O simples ato de jogar o lixo no lugar certo Varginha tá se preocupando em fazer a coleta seletiva Eu acho que tá na hora do povo se unir Eu acho que é um projeto válido né Porque todas as vezes que você separa o lixo Mesmo que a prefeitura não cata Mas tem aquelas pessoas que todo domingo de manhã Você já viu quando você deixa lá Aquele tanto de coisa É o social né O pessoal vai lá e cata e vende Você tá fazendo uma parte de sustentabilidade sem saber Porque ali tá a parte social do negócio Porque tem uma sociedade em volta de você Que usa daquilo ali pra se viver A parte financeira que se transforma em dinheiro O lixo que você tá jogando fora E a parte ambiental que não vai parar no latero sanitário Então eu peço né Aproveitando também Faça a coleta seletiva Separa o seco do molhado Não custa nada Você acha que a prefeitura vai jogar tudo Vai misturar na hora lá Porque você não tem a coleta seletiva Mas aquele pessoal que cata de manhã Ele vai fazer do teu lixo Dinheiro pra vida dele A gente tá esperando né O que vocês fazem assim fora dos personagens Vocês trabalham com alguma outra coisa? Eu tô há 32 anos na prefeitura Sou funcionário público Trabalho 32 Dos 32 28 na agricultura Preocupando em melhorar a qualidade do produtor Porque eu acho Você já comeu hoje? Comi Atrás do que você comeu tem um produtor Então nós precisamos cuidar e melhorar a qualidade de vida dele Coisa boa Porque se ele sair da roça Meu filho Nós vamos comer coisa sintética Aí eu tô na roça Se ele sair da roça Aí nós estamos na roça nós Cris, você faz o que? Eu sei o que que você faz O que que eu faço? Outro dia eu vi um comercial na televisão Um belíssimo ator lá Na propaganda Não é isso? Eu fui convidado pra fazer aquela Aquele documentário Falando da empresa e tal né Já há 30 anos no mercado e tal Que beleza E com referência à parte elétrica Que eu sou eletricista há 35 anos Que beleza Certo? E ainda não me aposentei não Gostaria de ter aposentado Mas as regras ainda não estão favoráveis Só mais 20 e você já se aposenta Entendeu? Tá pedindo pra ir lá pros 95 anos Não sei Dependendo do jeito eu ainda chego lá né E a família de vocês Elas Elas O que que elas acham desse trabalho de vocês? São casados ou não? Somos Nós dois não Nós não é casados não É pelo amor de Deus Nós é sorteiro Mas nós é casados com outra mulher Ah entendi Eu vou esclarecer Eu vou no reserva hotel Eu fico no apartamento dele Eu fico no meu Entendi É meio complicado É O que eles acham? Eles acham esse trabalho? O que acontece é o seguinte Nós dois já veio há muito tempo já com essa arte na veia E as nossas mulheres já conheciam a gente com isso Então ela já se acostumou né Até então a gente não viajava A gente só fazia show aqui né E coisa começou a... Ah mas elas aceitam né Pelo menos a minha É meio brava É verdade A baixinha brava não é aceita né É É Faz uma... Uma média É É É É Prepara aí A minha Ela me apoia muito Tem que agradecer o esforço dela né Porque eu tenho três filhos né Então nessa trajetória aí de estar... Três filhos há vinte anos Boca Amor Queixado Meu filho o mais velho tem vinte e três Olha... Três... Eu tenho uma menininha de... A Gabriele Uma menininha de... Vai fazer três anos né Veio depois de dezoito anos e tal Que beleza Mas o que que acontece Ela sempre tem o prazer em acreditar no nosso trabalho Então ela... É que a gente falou sobre a questão Ah mas Boca Amor Queixado não foi pra televisão ainda Por que que não tá lá num programa né De nome né Vamos dizer assim nacionalmente e tal Eu acho que tudo acontece na hora certa Então igual a gente escolheu o dia certo pra criar Boca Amor Queixado Vai surgir um momento que a gente vai... Sem dúvida Receber o convite né E... É... Às vezes a gente acha que vai ser coisa assim Do dia pra noite não Você tem que fazer uma estrada Chico Aliso deu um conselho pra gente Lá no Teatro Capitólio No Camarim certo Que ele falou assim É... Um comediante Se faz em sete anos né Um humorista Se faz a vida inteira da carreira dele Todo mundo tá cobrando de você alguma coisinha É... Às vezes você vai no lugar e a pessoa fala Ah quanto uma piada aí e tal e tal Não é bem assim que funciona Não é bem é Você tem que tá com a condição de tá interpretando a piada e tal É... Não é fácil fazer um humorista Não esquece que a gente é humano também né A gente tem aquela hora que as vezes você não tá... Foi um prazer Eu queria ficar conversando com vocês aqui Muito mais tempo Mas acabou nosso tempo Prazer é nosso Parabéns pelo trabalho de vocês Muito divertido Foi uma honra conhecê-los viu Eu que agradeço mesmo Muito obrigado A gente que agradeço o teu convite Portas abertas aí Quem quiser entrar em contato com a dupla Que esteve aqui anterior Não com vocês Mas com a... Vocês são muito chatos A dupla dobra é legal É... Boca mole queixada Como faz pra entrar em contato com eles? Você pode... Você pode mandar né Um e-mail né Pro boca mole queixada Um e-mail inteiro É... Não é que você manda pro e-mail Chega só metade da coisa né Manda pro inteiro que é Boca mole queixada né É... É... Você pode colocar lá Cipaticohumor.com.br Certo? Queixadohumor.com.br Certo? O telefone é 988098168 Fala comigo E o Boca mole É 988173100 Acabei de comprar o aparelho agora Que beleza Se não é o que não Eu tava ligando Eu tava ligando Muito show na agenda Mas não é O que acontece é o seguinte Eu tinha um aparelho E eu tinha aquele WhatsApp WhatsApp é Só que eu tenho Eu tô numa rede do LinkedIn E tem 16 mil técnico de segurança Coitou E eles baixaram aquilo Como o WhatsApp Eu tive que apagar ele Porque aí eu falei Não, agora esse número não tá mais Porque se não o que acontece Nossa senhora Trava o seu Mas é... Gente A gente fica agradecido mesmo Sabe essa oportunidade De poder estar apresentando Né num programa que Eu creio que a gente vai ter Nossa queixada É... Não tem... Bilhões E não tem muito vídeo não Deve ter uns 5 vídeos só Que a gente também É um pouco desatento Com essa questão E a gente cobra da gente isso Sim Nós temos um canal No YouTube Olha que legal Que é o Poca Mole Queixado Oficial Então quem quiser Pesquisar lá Certo? Se houver autorização Até essa entrevista aqui Nós vamos mandar bala lá Tá autorizado já Tá beleza Obrigado Foi uma honra mais uma vez Obrigado de novo viu E o nosso programa personagens Fica por aqui Na semana que vem A gente volta com mais ilustres personagens Aqui da nossa cidade Obrigado pela audiência E até a semana que vem Tchau 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 Tchau